O que é o Distrito Público? Nós tocamos lá no nosso interiorzão, lá onde a gente sai em comitiva, de porto em porto, de casa em casa, de comunidade em comunidade, levando a nossa canção, a nossa poesia e a nossa reza. O que é o Distrito Público? 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 O Distrito Público? O Distrito Público? Então, nós aqui, além de cantarmos o nosso próprio ritmo caboclo, também nós cantamos alguma coisa indígena, assim como também tem um sincretismo com a vinda dos jesuítas europeus, também a coisa foi se misturando e é todo esse Brasilzão aqui que nós somos, tá certo? O que é o Distrito Público? O que é o Distrito Público? O que é o Distrito Público? O Distrito Público? O Distrito Público? O Distrito Público? Então, na hora de cantar despedida, vem, beija o santo, vamos dizer, se veio, está aqui, Pedro, isso aqui que eu trouxe para você, você me dê saúde, e aí pede o que quiser, me dê saúde, me dê felicidade, muitos anos de vida, e tudo foi para mim. O pai do meu pai era baiano do cabelo seco, assim, da Bahia, e falava tudo feio, meu pai falava que, ele falava tudo assim, como pessoal de fora mesmo, e depois nasceu numa savaria o meu pai, e de lá e veio para cá, e para cá a gente construiu a família, o pai tocava flauta de chave, e tocava clarinete, meu pai, tocava saxofone, tocava violão, e só lá o violão que você gostava de ver, meu pai. Quando meu pai morreu, ele pediu, fez três pedidos para mim, que eu não deixasse de fazer a devoção que ele tinha com São Pedro, que é esse trabalho que vocês estão vendo que nós temos fazendo, e nunca abandone aquela comunidade que foi feita, por isso se expõe aqui, que foi com o trabalho dele que nós construímos essa comunidade lá, e até hoje eu sinto falta do meu pai. Eu vou botar esse curo aqui na água, que era o curo do gambá, porque ele está sem som. Agora eu vou botar ele na água para tornar a espichar, para poder entesar, para ele ter a voz. Nem aguenta a puta. Me chamo Valdo Márcio Carneiro Monteiro, sou filho de Maués, nasci 10 de 10 de 1958, e desde que eu me entendo como gente, eu sempre militei na música. A primeira vez que eu ouvi gambá foi, eu era bem criança, e era muito bonito. A partir daí, aquilo ficou na minha mente, na minha história. Depois, ao longo dos anos, eu fui tendo interligação com o gambá dos índios. Quando naquela época os índios não andavam de barco, eles andavam de canoa. O gambá, por sua própria natureza, ele é discriminado em todos os aspectos. Primeiro, que é mal compreendido. Segundo, que só toca velho. Terceiro, que é coisa do diabo. Quarto, que é tudo macumbeiro. Então, tem muita discriminação. E as próprias pessoas, os próprios segmentos, eles também colocam barreira, porque são todas pessoas simples, são todas pessoas de sandália, pessoas que não sabem colocar, expressar a sua vontade e a sua determinação. Então, sofrem muito com isso. Que ganhe o tawari, veio a calhar. Esse ganhe o tawari, veio o poncho miná. Esse ganhe o tawari, veio a calhar. Música Trabalho no gambá, entendo. Não só no gambá, não, mas outros instrumentos. Só que ainda não fiz para mostrar o violinho e do gambá. Não é só o pau, que é oca, o pau inteiro. Então, é isso que eu achei do gambá. Também ensino minhas crianças a furar o pau e bater também, acompanhar, tocar o tambor. Quem me incentivou mais também foi o amigo Barro. Colocou nós num projeto, né, de dar continuidade no nosso trabalho do gambá, que está parado. Isso é uma coisa muito importante para nós. Porque está incentivando nós que nós temos um valor. Então, eu tinha um grande prazer na minha vida, durante eu estar nesse mundo aqui, de eu aplicar o meu saber para deixar para um dia eles ficarem em meu lugar. Música Para mim é uma coisa boa, uma coisa que a gente está numa experiência boa. E aí o meu pai tocava um pouquinho e eu aprendi com ele. Aí eu funciono com ele, só até. Faço também a alegria para mim. Música Música Na base da nossa cultura, o alicerce da nossa cultura, o Guaranã e a Tocanteira. E isso é o que nós faz existir como o povo, como identidade. Música Para nós o Guaranã significa o princípio de todo conhecimento. Para nós ele surge a partir de uma vida. Música Música Minhas filhas nunca elas viram isso, o negócio de dança do gambá, elas não sabem, mas como eu disse para elas, não, nós temos que representar a dança do gambá hoje, para eles saberem o que nós temos aqui no interior. Eu já dancei muito quando eu era nova, a dança do gambá, sempre do meu pai, agora eu nunca mais tinha visto esses negócios de dança de gambá, nunca mais, agora que nós vamos apresentar aqui. Música Primeiro quando tinha as festas, festas do interior, por ali pelo Limão, por aqui mesmo, tinha aquelas canas de entrada, uma hora dessa saia cantar, gambá no meio. Vamos andando por aqui, dentro dessa montaria, vamos cantando, rezando, Padre nosso Ave Maria. Música O nosso grupo, eu penso assim que nós temos valor. Sabe por quê? Se tiver energia, nós cantamos, se não tiver, nós cantamos do mesmo jeito, se tiver microfone, nós cantamos no microfone, se não tiver, nós do mesmo jeito, nós fizemos nosso sucesso. Não precisa ter energia, nossa energia é nossa voz, nossa força de cantar e mostrar o nosso talento. É isso que eu penso assim que tem valor a nossa cultura do gambá, né? É uma coisa muito boa e para todo lado que convida a gente, a gente vai fazer o nosso trabalho, a gente faz a canada de entrada, faz a arvorada, levanta o masto, o pessoal cantando o gambá. E é uma cultura que eu gosto. Música 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 Música